Boa galera pessoal a gente está de volta quem é novo aí no canal seja bem-vindo a gente vai fazer o teste hoje aí de como está instalando aí os temas personalizados aí no seu Nintendo Switch o pessoal aqui do canal perguntou bastante como fazia isso então a gente vai ver tudo isso aí hoje nesse vídeo a primeira coisa que vocês vão precisar pessoal é instalar aí o pack de arquivos que está aí na descrição como de costume vocês vão fazer o download e vão extrair aí o pack de arquivos na raiz do cartão micro SD de vocês pessoal vamos entrar aqui no homebrew channel e como vocês podem ver pessoal quando vocês fizerem a extração aí dos arquivos vocês vão ter aí uma pasta chamada temes pessoal que é essa pasta aqui ó dentro dessa pasta ficam outras sub pastas que seriam aí os temas ó que a gente vai instalar aí através do do nx tênis que é um homebrew aí super simples e fácil de utilizar esse tema aqui foi a gente que fez aqui do canal juntamente aí com o tema da Master Sword que vocês viram aí nos vídeos anteriores hoje eu a gente vai fazer a instalação aí de temas já prontos mas esse vídeo tiver umas tiver boa visualização aí e tiver um bom número de likes pessoal eu sei que vocês estão gostando aí desse tipo de vídeo e aí eu vou trazer um próximo vídeo explicando aí como vocês vão construir aí o tema de vocês a gente vai fazer um tutorial passo a passo vocês configurando aí o tema de vocês com a imagem que vocês que vocês querem com os ícones do tamanho aí que vocês querem entre outros então deixa o like aí no vídeo e se você é novo no canal eu convido você a se inscrever para não perder aí os próximos vídeos por exemplo aqui dentro da pasta dreamer a gente tem aqui ó quatro temas que seria o tema de apps que seriam para os nossos aplicativos temos aqui a imagem para o home que seria a página principal lá onde fica os nossos aplicativos temos aqui uma imagem também para o lock que seria aí quando nós inicializamos o switch e ele pede para a gente está abrindo lá o cadeado para iniciar o mesmo pessoal a gente vai retornar aqui eu tô usando aqui o atmosfera mas funciona aí os temas perfeitamente tanto no sx os quanto no rei nx pessoal para quem aí tá no na espera aí do super pack do canal que a gente já tá quase terminando o pessoal vocês vão poder instalar dentro aí dos do sistema operacional aí que vocês preferirem do cfw que fica aí a preferência de vocês então agora a gente vai abrir o aplicativo nx temas instalar a gente vai ter aqui o nosso nro então vamos abrir aqui o aplicativo e como vocês podem ver como eu estou usando aí a versão beta do pack do canal a gente tem aqui a opção de instalar nos três cfw sair mais conhecidos que é o atmosfera o rei nx e o sx os como eu estou utilizando o atmosfera eu vou escolher aqui o atmosfera então na primeira pasta aqui ó nós temos esse tema aqui vocês vão encontrar aí pessoal facilmente os temas para serem baixados aí através da internet ou então pessoal a gente pode também tá instalando aí os temas através da 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 homebrew apps aqui ó da homebrew appstore eu vou abrir aqui para vocês para vocês verem que tem aí um númerozinho bacana aí de temas para vocês fazerem o download tá ele já vai deixar tudo certinho lá tudo dentro da pasta temes e aí vocês vão conseguir visualizar aí através lá do temes instalar bom deixa eu selecionar aqui ó temes e aqui ó como vocês podem ver ó temos aqui um grande número de temas aqui a ser instalados aí no console de vocês deixa eu fazer o download de um aqui ó esse knight aqui que eu não fiz o download aí a gente tem um preview aí das imagens então vamos fazer o download e automaticamente ele já vai ficar lá dentro da nossa pasta vai ficar lá dentro da nossa pasta para a gente poder aí fazer a instalação bom deixa eu retornar agora vamos entrar aqui ó como eu tô usando aí eu fiz a customização então eu acabo meio que não acostumando que no a atmosfera para mim entrar no homebrew channel eu preciso segurar o r já no rei nx a gente não precisa deixar essa opção desabilitada bom vamos lá em nx temes instalar e como vocês podem ver ó o que night que foi o que a gente baixou apertando o l aqui nós temos ó um preview ficou bem bacana esse tema bom então pessoal o que que a gente vai fazer ó aqui a gente vai fazer a instalação aqui seria do home menu vamos instalar vamos instalar aqui o lock screen vamos instalar o outro home menu são dois home menus então não dá para utilizar dois ou a gente utiliza um ou a gente utiliza o outro parece que ele veio repetido bom mas não tem problema vamos aqui em all apps seria esse aqui esse outro beleza tudo certo feito isso pessoal a gente vai ter que reiniciar quem usa atmosfera aí é só apertar reboot to upload que automaticamente ele já reinicia aí no no próprio cfw aí do atmosfera que vocês estão utilizando bom como eu tô utilizando aqui o xbox one para fazer a captura das imagens do nintendo switch então a imagem não a congelada mas o sistema já tá reiniciando ó vocês viram que a gente perdeu aí perdeu aí o sinal mas ele já vai reiniciar e automaticamente a imagem já retorna bom parece que retornou e como vocês podem ver ó na tela de lock screen a gente tem aí o tema que a gente selecionou ó eu eu particularmente eu acho que esses quadradinhos aí pequenininho eu acho que não fica legal eu prefiro aí aquele tema com os quadrados aí os quadrantes dos aplicativos maior o que eu achei aqui um pouco defeituoso aqui nesse tema pessoal é que nós não temos aqui o usuário eu não consigo entrar no meu usuário bom vamos voltar aqui novamente eu vou colocar ó um tema aqui que a gente fez do canal já tudo testado perfeitamente então vou entrar aqui em nxtems vou escolher o atmosfera e vou colocar aí o tema da master sword foi um tema aí que ficou bacana vários temas aqui ó na verdade o tema simplesmente é um wallpaper aí convertido no formato dds e o que é bom ó super mistérios danger e não as imagens aí que não ficaram muito legais eu pelo menos achei quem já usa os temas aí customizados deixa aí nos comentários lembrando pessoal que funciona em todas as versões de firmware a gente tá na versão aqui 7.01 beleza bom aqui nós temos a home menu vou instalar 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 o lock screen o user page a waps menu e a tela de settings só isso vamos reiniciar novamente e vocês vão ver aí que já vai estar aplicado novamente aí o tema existe também uma opção de colocar optar ali pelo tema o tema shuffle tá ou seja nós vamos criar aí uma pasta de temas dentro da pasta temas vai ficar uma pasta shuffle e nós poderemos colocar aí vários temas lá dentro e automaticamente quando toda vez que o switch reiniciar ele já vai entrar aí em um tema é selecionado aí aleatório a bit bom iniciou aqui como vocês podem ver ó tá aqui o tema do canal customizado que a gente fez e ó temos e ó todas as imagens aí funcionando tudo correto e ó e aí e aí e aí e aí bom pessoal não deixa deixar o like no nosso vídeo qualquer dúvida que vocês tiverem deixem aí nos comentários beleza deixa o like no vídeo para gente trazer aí logo o vídeo de como tá criando aí como vocês mesmos vão fazer aí os temas de vocês do jeito que vocês quiserem, beleza? quem puder compartilhar o vídeo aí com os amigos a gente agradece lembrando que assim que chegar um determinado número aí de views e de likes a gente traz na sequência aí como construir aí seu próprio tema, beleza? eu vou ficando por aqui pessoal, um grande abraço a todos, valeu, fui! Tchau!